Olá, veja agora as notícias que foram destaque na Igreja Adventista nesta semana. A primeira delas é sobre um novo aplicativo feito para quem tem dificuldades para manter um ritmo de leitura da Bíblia. O Bible Plan traz um plano de estudos com três capítulos por dia, acompanhados de comentários retirados dos escritos de Ellen White. A novidade, lançada pela Igreja Adventista, está disponível nas lojas de apps para os sistemas iOS e Android. E falando em lançamentos, agora os alunos da Escola Bíblica Novo Tempo dispõem de um curso focado nos oito remédios naturais. O Guia de Estudos destrinche aspectos científicos, fisiológicos e espirituais desses hábitos que fazem toda a diferença para a saúde. O curso é gratuito e feito pelo WhatsApp. Que tal você começar hoje? Agora imagina só você fazendo uma live no seu Instagram e de repente ela é impedida por uma multidão de internautas. Essa brincadeira, feita por jovens adventistas de Cascavel, no Paraná, na verdade teve um propósito muito bonito. Cantar, deixar mensagens de carinho e orar com os anfitriões, que ficaram muito emocionados com esse gesto. Bem legal, né? Você já teve curiosidade sobre como é produzida e testada uma vacina? Nossa equipe entrevistou uma especialista para explicar esses processos, que não são nada simples, mas extremamente importantes para se chegar ao resultado que salva tantas vidas. Quer saber detalhes sobre estas e outras notícias? Acesse o nosso portal noticias.adventistas.org ou nosso aplicativo. Um abraço para você e até a próxima! E aí